Polícia Civil conclui inquérito de homicídio ocorrido em 2021. O autor do crime já está preso e é suspeito de outro assassinato. E quem tem mais detalhes deste caso é o delegado Luiz Mauro Sampaio, delegado de crimes contra a vida, que concluiu o inquérito. Doutor Luiz Mauro, muito bem-vindo mais uma vez, seja muito bem-vindo mais uma vez a Jovem Pampatos. Eu pergunto ao senhor, como é que foi esse trabalho de elucidação desse homicídio que aconteceu lá no ano de 2021? Bom dia, Jovem Pampatos. Bom dia, bom dia a todos. Então, um trabalho de muito vigor, um trabalho de muita paciência também, um cuidado exagerado até para que a gente pudesse ter as oitivas de forma clara, de forma concisa, juntada de documentação, análise de informações e de vídeos, imagens, tudo isso, esse arcabouço todo, ainda o trabalho realizado pela própria sociedade, passar as informações para a Polícia Civil, o contato também com a Polícia Militar, necessário para que a gente possa trocar informações. Tudo isso levou à conclusão desse inquérito, onde conseguimos apontar um indivíduo, que tudo indica que foi ele quem entrou naquela residência, efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, a vítima ainda suplicou que ele não efetuasse mais disparos contra ela, ele continua atirando, sai de lá, pega a sua bicicleta e vai embora. É uma dificuldade grande, considerando o local onde foi feito, a forma rápida que esse indivíduo atuou, mas tudo isso aí com muita paciência, como eu falei, muita perseverança, e um trabalho de muito afinco, de coordenação do doutor Flávio e do doutor Jean-Pierre, respectivamente do doutor Flávio, delegado regional do doutor Jean-Pierre, chefe do departamento, foi possível elucidar mais esse crime, um crime bárbaro, e esse indivíduo que já estava nesse delito, já também continuava preso, já estava preso por um delito anterior, que aconteceu também em Patos de Minas. Doutor, e é importante a gente destacar o seguinte, a motivação desse crime, o que levou esse indivíduo a cometer esse homicídio, por que esse crime foi consumado, também em ligação com o tráfico e o consumo de drogas em Patos de Minas? Nesse caso específico, não. O que nós temos de informações, que estão nos autos, é que esse indivíduo teve um desentendimento, anos atrás, com essa vítima, onde trocaram, um jogou pedra no outro, coisa muito à toa e de muitos anos, e por conta disso ele provavelmente ficou com isso em sua mente, e no momento em que teve oportunidade, foi até o local onde a vítima se encontrava, efetou esses disparos, vindo então a matar a vítima, dessa forma tão cruel, dessa forma tão bárbara que ele fez nesse caso específico. Agora o processo inquérito concluído, entregue ao Ministério Público, e daqui a pouco já inicia o trâmite do julgamento. Essa é a expectativa, pelo menos, né doutor? Exatamente, o Ministério Público, como domino litis da ação, não tem vinculação com a capitulação, nem com o que foi verificado pela Polícia Civil, mas a gente entende e acredita que pelos elementos que foram juntados, ele será denunciado, será aceita sua denúncia, e dará um andamento normal, que é o andamento até chegar no Tribunal do Júri. Esse indivíduo, como eu falei, já existe um outro inquérito relacionado a ele, em que ele foi indiciado também por ter efetuado disparos de arma de fogo em um outro rapaz, no ano de 2022, vindo também a matar esse outro rapaz. Então é um indivíduo de periculosidade, e que, mais uma vez, com o trabalho desenvolvido pela Polícia Civil, foi necessário a elucidação do crime, uma confiança maior da sociedade para com a Polícia Civil, e também um alento aos familiares, que agora vão ver que a justiça vai ser realizada por conta dessa ação criminosa desse indivíduo. Este é o delegado Luiz Mauro Sampaio, que falou conosco sobre a elucidação de mais um crime de homicídio aqui em Patos de Minas. Reportagem de Flávio Souza. Informação. Jovem.